Fala galerinha do canal, beleza? Tudo certo com vocês? Bom galera, começando mais um vídeozão top aí, onde o cordão vem, vem vindo novidade pra ele aí, tá tudo ali dentro, vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, já deixa seu like aqui embaixo já, se inscreva no canal, ativa as notificações aí e não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. E tem muita, muita gente assistindo os vídeos aí e não tá inscrita no canal, beleza? E ó, o cordão, vocês não imaginam o que tá pra vir pra ele, essa semana aí, vou tentar gravar tudo pra vocês aí, vou fazendo aí as instalações, tudo certinho. Vê como que tá aí agora, o que será que vai vir com o cordão, beleza? Vamos lá dentro de casa lá, vou mostrar tudo pra vocês. Bom galera, já estamos aqui dentro do jardim quintal, já olha o que que vai vir pro cordão, hum, vocês não tem ideia não, né? Vou achar aqui, ó galera, vou mostrar todas as coisinhas aqui que chegou pro cordão e vou tentar fazer uma instalação dentro dessa semana pra outra, tá? Bora lá, vou mostrar aqui todas as coisas. Olha só, vamos primeiramente parar, a... isso daqui, o tecido. Olha galera, eu comprei aproximadamente 3 metros de tecido, tem 3 metros por 1,50 de altura, certo? para fazer a forração do teto e por trás lá do banco, beleza? Vou fazer inteiro a forração dele por dentro do teto, até por trás do banco e depois eu vou fazer o assoalho, só que o assoalho não é de corvinho assim, tá? Isso aqui é corvinho, né? Ó, tem uma espuminha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a espuminha, tá vendo? E ele é, é, é um couro sintético, né? Desenhado, ó, vai ficar massa lá, hein? No teto e atrás ali das costas do banco, vai ser inteirinho assim, beleza? Esse aqui é um deles que estava aí. Esse aqui, galera, é um par de banco que meu pai pegou, eu não sei de que carro que é, cara, me parece um pouco do Monz, eu não sei, da Chifrolé, algo do tipo assim, mas o fundo dele ali, ó, esse aqui é a lateralzinha do banco, né? Vai aqui, não, esse aqui é do outro lado de lá, esse aqui é daqui, ó, tá? Para cá e o outro lado ali é do outro lado lá, beleza? Esse banco aqui já dá para fazer adaptação já no caminhão, já no caminhão, porque ele já tem estrutura com fundo reto, mas esse aí não vai ser para sempre lá, porque está para vir em outro banco, com regulagem de altura e tudo mais, entendeu? Para colocar para o lado do motorista. E aqui, vamos dizer que esse aqui é o motorista e esse aqui é o passageiro, beleza? E olha o que mais que tem aqui? Hum 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 Será que vai ficar bacana lá em? Turradinho MP3, ó, foi, é da horinha, completinho ele, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês, a arma aí, isso aqui, ó, duradinho, nem tirei do plástico ainda, a gente que tá aqui, exclusividade, ó, ele é bem levinho, bem levinho mesmo, ó, é, é bem baratinho também, mas é por lezinho, tá vendo, ó, tem cartão, aquele cartão de memória lá, que você coloca com o micro CV lá, entrada USB, tá vendo, e entrada auxiliar aqui, tá vendo, e outra, bacana, hein, olha só, controle, controle, ele que controle, aqui tá o manual dele, tá o cabinho lá, fazer a instalação, as duas travinhas aqui, ó, tem duas travinhas dessas, e duradinho MP3 aí, vai tocar a música, olha no cordão, velho, hein, onde for passear, por algum lugar assim, já vai dar pra escutar um somzinho nele, já, não dá pra escutar aquela barulheira chata dentro do caminhão, e outra aqui também, ó, não é lá aquelas coisas, mas pelo menos só pra ficar fazendo barulho dentro da cabine, postar algum lugar assim, o pessoal tudo fica lá olhando, cordão, tá vendo, essas coisinhas, aí já liga o solzinho já, já chama atenção, hein, um parzinho de alto-falante, ó, tá vendo, alto-falantinho, se não me engano ele é 4 polegadas, acho que é 4 polegadas, se não for 4 é 6, alguma coisa assim, acho que na caixa não tem, não tem nada marcado, mas se não me engano é 4 polegadas mesmo, aí eu tava pensando até em fazer um, um console no painel, ou no teto, né, um console no teto, e colocar ele de cabeça pra baixo assim, ó, e o radinho, mas, talvez não, talvez eu vou colocar ele lá no painel mesmo, vou colocar numa caixa selada, no meio, entre os dois bancos, colocar uma caixa selada lá, com um par de alto-falante, e o radinho, entendeu, pra, tipo, pra ela fazer um somzinho mesmo, pra não ficar um negócio pixel, tudo bem, porque talvez a gente tá com outros projetos pro Fordão, talvez ele vai ser vendido, aí por isso a gente vai deixar tudo bonitinho, tudo certinho, hein, pro cara que for comprar, pra trabalhar, já não tem tanta dor de cabeça, beleza, talvez o Fordão vai ser vendido, hein, talvez, aí eu vou arrastar mais informações pra vocês, beleza, e bom galera, e é só tudo isso aí, essas são as novidades que tá pra vir pra dentro do Fordão ali, mas é todo eu que vou fazer, tá, não é, a gente vai pagar tapeceiro, não, não sei, ralheiro, essas coisas assim, a gente tem todas as ferramentas aí já, eu tô com aqueles, MDF, MDF, que é fininho, que é quase igual aquele que coloca atrás do guarda-roupa lá, que é a madeirinha bem fininha mesmo, fácil de trabalhar com ela, eu já tô com duas folhas ali, só que é ousado, entendeu, é daquelas portas de alumínio, veio com ela e já separei, e tá pra vir mais, meu pai tá pra trazer mais um pedaço daquela folha lá, pra fazer por completo ali dentro do caminhão, primeiro a gente vai fazer o Ford dele, aí eu vou trazer tudo pra vocês aí no canal aí, conforme eu vou fazendo as atualizações, já vou trazendo pra vocês, beleza, e pra você que chegou até o final do vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like, beleza, que é isso aqui, olha, o YouTube não ajudou nada a sair não, isso aí eu trabalhando, eu não consegui comprar essas coisas aí, e o caminhão lá, talvez quando se for vendido aí, não é, recupera um pouco dos investimentos, beleza, chega até o final do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal aí, ativa as notificações do sininho, que em breve vem mais vídeo aí, beleza, valeu Garela, falou!